Tóia! Você tá o que? Esperando sair o churrasco? Vai ter churrasco? Hum, que tudo! Olha! Delícia! Fala pra mamãe! Você tá esperando churrasco? Churrasco não é pra cachorro não, você come ração. É! Mas você tá sentindo o cheirinho, né? Aqui é bom, não é não? E aí, cadê seu brinquedo? Desistiu do brinquedo? O churrasco é mais interessante na Troia. Ai, meu Deus! Deixa eu ver se eu acho o brinquedo dela. E aí, Fábio, tudo bom? Eu não sou o brinquedo da Troia. Você não é o brinquedo da Troia? Cadê o brinquedo da Troia, você viu? Vamos procurar. Oi! Opa! Não, esse ossinho ainda não fiz vídeo dele. Vou fazer depois. Então, deixa eu ver se tá dentro da sala. Vamos lá. Cadê o brinquedo da Troia? Cadê a bolinha de basquete? Aham! Gente, vocês vão ver ela ficar doida com essa bola. Olha lá, olha lá! Já tá vindo! Já tá vindo, ela sabe! Vai lá! Nossa, ela amou esta bolinha de basquete. Vai lá! Tchau, Troia! Você vai embora? Vai sumir com a bolinha? Deixa eu ver. Ai, escondidíssima! Escondidíssima! É ou não é, mamãe? Dá aqui, deixa eu tentar pegar. Dá a bolinha! Dá a bola! Aí, peguei. A bolinha dentro da boca dela que é engraçado. Deixa ela ver se aperta a bola lá. Ai! Aperta dentro da boca dela agora. Boca dela, cadela, cadela, né? Olha! Você falou errado. Ela sentou a mulher, ela tá com o bumbum molhado. Eita, nós! Vai lá, deixa eu ver. Brinca com ela, Fábio. Ih, levou embora. Levou pro churrasco. Ok, então. É, vou tomar cuidado. Tá molhado aqui, gente. Tá chovendo, garuando. Deixa eu ver. Ela levou pra perto do churrasco. E está cuidando da bola de basquete. Menina do céu, você vai engolir a bola, é? Hein? Olha, não quer nem que vocês vejam, tá vendo aí, ó? Dá tchau aqui, Troia. Troia. Olha lá, deu as costas. Não quer ser vista, não. Então tá. Aí. Pronto. Lambe a bolinha. Pronto. Tchau, Troia. Vou comer churrasco. Tchau. Tchau. Tchau.